Quem pode levantar a mão pela última mão e dizer bem alto já vou ouvir Eu tô sentindo um guerreiro na casa Por causa de você vai ter guerra Por causa de você vai ter guerra Por causa de você Eu já posso ver, tem anjos nesta terra Por causa de você Por causa de você Olha, por causa de você vai ter guerra Eu já posso ver, tem anjos nesta terra Quem pode levantar a Deus Por causa de você vai ter guerra Por causa de você vai ter guerra Por causa de você vai ter guerra Eu já posso ver, tem anjos nesta terra Por causa de você vai ter guerra Por causa de você vai ter guerra Por causa de você vai ter guerra Eu já posso ver, tem anjos nesta terra A tua oração chegou no céu Eu levo bem o outro, já sou bem Miguel Eu te espero e amo na terra Por causa de você vai perder A tua oração chegou no céu Eu levo bem o outro, já sou bem Miguel Eu te espero e amo na terra Por causa de você vai perder Por causa de você, por causa de você Olha, por causa de você Eu já posso ver quem eu despeço a terra Por causa de você, por causa de você Por causa de você vai perder Eu já posso ver quem eu despeço a terra A tua oração chegou no céu Eu levo bem o outro, já sou bem Miguel Eu te espero e amo na terra É causa de você vai perder A tua oração chegou no céu Eu levo bem o outro, já sou bem Miguel Eu te espero e amo na terra Por causa de você, por causa de você Por causa de você, por causa de você Eu já posso ver quem eu despeço a terra Por causa de você, por causa de você Eu já posso ver quem eu despeço a terra Pela tua casa, hoje vai ter guerra Pela tua casa, hoje vai ter guerra Pela tua família, hoje vai ter guerra Olha esse risco que eu já estou Pela tua casa, hoje vai ter guerra 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 Pela tua família, 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 hoje vai ter guerra Por esse orçamento já está dando guerra Mas essa vigília já está dando guerra Tem guerra, tem guerra... Tem que ira, tem que ira, tem que ira Tem que ira, tem que ira, tem que ira, tem que ira Eu vim pra caminhar, eu vou te abrir agora Por causa de você, vai ver Por causa de você Vai é por causa de você Eu já posso ver, tem anjo nessa terra Por causa de você Por causa de você Vai é por causa de você Eu já posso ver, tem anjo nessa terra Por causa de você Eu já posso ver, tem anjo nessa terra 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 Eu já posso ver, tem anjo dessa terra Eu já posso ver, tem anjo nessa terra E GLE, E Jesus de vencer ou rejeitar E GLE, E GLE, E BLE, GLE, E GLE, E BLE E GLE, E GLE, E GLE, E GLE E no Novo em Bota Lança, pra que continua E GLE, E GLE, E GLE E GLE, E GLE, E E no Novo em Bota Lança, pra que continua Se tem trabalho, vem, o garoto vai desfazer O prate do charinha que fizeram pra você Entra nessa marcha, deixa o garoto de usar Enquanto você marcha, sem o cura me deixar Se tem trabalho, vem, o garoto vai desfazer Entra nessa marcha, deixa o garoto de usar Enquanto você marcha, sem o cura me deixar Se tem trabalho, vem, o garoto vai desfazer Vai desfazer, é o curso vai desfazer É o curso vai desfazer Vai, vem, a base recebe o primeiro brasileiro Vai, vai, se tem trabalho, vem, o garoto vai desfazer Não me parecer, não me parecer, não me parecer Melhor de louça Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo O baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Eu vou deixar o baixo, eu vou deixar o baixo Forte é Jesus que desfaz Forte não é o rei mais Forte é Jesus que desfaz